Bom dia, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como construir uma melodia, ok? Vocês aí que já estão nesse processo de improvisar, de utilizar as escalas que vocês já conhecem, né? Agora então eu vou apresentar algumas formas de se desenvolver uma melodia, né? Algumas formas de se criar, então, uma melodia. A primeira coisa aí que vocês precisam saber é a tonalidade da música, que eu vou utilizar como exemplo, nesse caso aqui, Lá menor. A progressão harmônica é de apenas dois acordes, que é o primeiro e o quarto grau, ou seja, Lá menor e Ré menor, ok? Antes de começar mesmo, de fato, né, a criar a melodia, é bom falar a respeito do seguinte, ó. É interessante que a melodia, a princípio, pelo menos, ela fique dentro de um limite de uma oitava, ou seja, a música é em Lá menor, ok? Então, a nota mais grave deve ser um Lá, e a nota mais aguda deve ser um Lá, uma oitava acima. Depois, vocês podem, assim, utilizar outros princípios, né, de limitação de notas, tanto para o grave quanto para o agudo, como, por exemplo, duas oitavas, ou uma oitava e uma quinta, uma oitava e uma terça, enfim, né? Mas, para começar, assim, a desenvolver o raciocínio e entender como funciona a construção de uma melodia, eu sugiro, então, que vocês deixem essa melodia compreendida dentro de uma oitava apenas, certo? Bom, visto isso, então, vamos ver uma coisa que é bem simples, mas é fundamental, em que nota começar a melodia? Então, a música é em Lá menor, o primeiro acorde é o acorde de Lá menor, que é formado pelas notas Lá, Dó e Mi, e a nota mais indicada para começar a melodia é a nota Lá, que é a tônica, né? Mas, se não for a tônica, pode ser utilizada a nota Dó, que é a terça menor, ou a nota Mi, que é a quinta justa, ou seja, qualquer uma das três notas que formam o acorde de Lá menor são notas indicadas para se começar a melodia, certo? Bom, eu vou falar agora sobre os saltos, tá? Mas, antes de entrar nesse assunto, eu quero, assim, falar que esse tipo de coisa que eu estou colocando aqui nesse vídeo são regras bem antigas, né, de séculos atrás, porém, de certa forma, elas são a base, né, para tudo que se tem, assim, de teoria musical até hoje, então, é importante saber isso, né, para conseguir entender como funciona a música mais atual, né, a música mais recente, então, ela tem algumas características que não necessariamente estão totalmente de acordo com isso que eu estou falando aqui, porque são regras muito antigas, né, muito antigas mesmo, de séculos atrás. Então, de repente, vocês vão tocar ou analisar, né, alguma partitura aí de uma música mais recente, vocês vão ver, bah, mas não tem nada a ver com o que o Igor estava falando lá naquele vídeo. Bom, essas regras aqui são regras antiquíssimas, né, do tempo lá, do Renascimento, do Cantochão, né, antes do Barroco ainda, né, então, é uma coisa bem antiga, assim, que... Mas, enfim, é a base, assim, né, e eu considero importante, para não dizer essencial, saber como funciona, né, essa lógica de se construir uma melodia, e não é também porque é uma coisa tão antiga, né, que vai cair em desuso e que vai ficar feio de fazer, ou que vai ficar pouco expressivo, né, que vai ficar sem graça. Não, vocês podem conseguir construir uma melodia muito bonita, muito expressiva, né, utilizando esses princípios que eu estou demonstrando aqui, que são princípios bem antigos, como eu já falei. Voltando à questão do salto, então, se tu salta de uma nota para outra, ou seja, um salto de segunda, né, um salto de grau conjunto, não existe a necessidade de tu voltar, tu pode tanto continuar subindo, ou continuar descendo, ou fazer movimento contrário, tanto faz, né, se a melodia está andando em grau conjunto, né, sempre em saltos de segunda, então. Por exemplo, aí, dentro de um Lá menor, Lá, Si, Dó, fez aí as três primeiras notas, Lá, Si, Dó, tu pode tranquilamente depois ir para o Ré, ou ir para o Si, tanto faz, né, vai continuar em movimento de grau conjunto, né, vai continuar assim, nota por nota dentro da escala, então, não existe uma regra, assim, para que tu precise subir, ou descer, né, claro, considerando aquilo que eu falei antes, de manter a melodia dentro de uma oitava, né, mas não existe uma regra, assim, que tu precise subir ou descer. Agora, se existe um grau disjunto, ou seja, de terça para cima, quanto maior o grau, maior a necessidade de um movimento contrário, ou seja, eu tenho ali a nota Lá, digamos, né, e dessa nota Lá, eu vou para a nota Dó, existe uma necessidade de fazer um movimento contrário, ou seja, que a próxima nota, depois desse Dó, seja um Si ou um Lá, certo? Se for de um Lá para um Ré, por exemplo, existe uma maior necessidade ainda de que exista um movimento contrário, né, então, depois desse Ré tem que ser um Dó, um Si ou um Lá. Se for até uma terça, até vai, assim, continuar no movimento, ou seja, Lá, Dó, Ré, por exemplo, né, mas se for de quarta em diante, assim, daí já procura fazer um movimento contrário depois, né, uma sexta, então, nossa, tu vai fazer ali um intervalo de Lá e Fá, né, Bá, tem que botar um movimento contrário depois, né, tu fez uma melodia ali, Lá, Fá, tem que botar um Dó, um Mi, um Ré, qualquer nota para baixo, né, daquele Fá, para equilibrar a melodia. O princípio, então, a lógica disso que eu estou falando é equilibrar a melodia, ok? Bom, esse é o básico, tá? E, então, eu vou encerrando aqui a parte 1 desse vídeo, e na parte 2 eu explico mais aí sobre as variações, sobre que notas priorizar, sobre o ritmo, né, que até agora eu não falei sobre ritmo, falei apenas sobre harmonia e melodia, né, as notas, enfim, sobre harmonia, né, as notas que se utilizar, né, eu vou falar um pouquinho sobre o ritmo também aí nesse segundo vídeo, sobre as variações, principalmente, né, isso é um elemento essencial para se construir uma melodia, então, até a parte 2 aí. Tchau, 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 tchau.